Olá alunos, iremos falar agora da Unidade 1, sobre origens, conceito e contexto do Estado e sociedade. Bom, o que precisamos ter em mente? Que existem regras de mercado, regras do Estado que é imposto ao cidadão comum. E essas regras precisam ser estabelecidas. Por exemplo, tudo que nós fazemos hoje, existem regras e padrões. Então a gente tem as sinalizações nas rodovias, a gente tem o semáforo, que a gente precisa obedecer quando o sinal está amarelo, quando está vermelho, quando está verde, as faixas. E essas regras não são à toa, porque se todo mundo ficasse sem essas regras, seria bastante bagunçado essa discussão. Então o Estado tem o papel fundamental de participar na atividade efetiva da população, ou seja, dos cidadãos, estabelecendo essas regras. E claro que excesso de regras prejudicam, porque a gente tem um Estado com uma estrutura extremamente burocrática e os custos do setor público que onera a atividade econômica. Então a pergunta sempre é saber, até que ponto é importante que o Estado deva participar ou não na economia? E a gente tem algo bastante contemporâneo hoje com essa questão da direita e esquerda, que a gente vai falar isso no decorrer das aulas, nas próximas unidades, em que momento o Estado deve intervir mais ou menos na economia. Mas para isso existem as regulamentações, por isso a disciplina gestão da regulação mostra essa discussão independente se é da esquerda ou tem um alinhamento da direita, o Estado precisa participar efetivamente, intervindo em algumas questões dentro do campo econômico. E o que seria a definição do Estado? É um território formado em condição que ele toma decisões e dita regras aos cidadãos. E na verdade o cidadão é induzido a seguir essas regras sobre alguma penalidade. Bom, feito isso o Estado tem um papel fundamental, assegurar basicamente a paz pública e a segurança dos cidadãos. E basicamente essa é uma definição bem pontual do Estado. E o Estado é formado por dois modelos tradicionais. A gente tem o Estado absolutista e o Estado democrático de direito. O que seria o Estado absolutista? A gente viu isso na Unidade Média, isso já quase não existe mais na sua essência, porque o Estado absolutista é o poder concentrado na mão dos reis que repassa esse poder aos seus sucessores. Enquanto o Estado democrático de direito, o cidadão, nós, voltamos e escolhemos o nosso representante para que possa exercer o poder. Muito bem, e o Estado possui três funções fundamentais, que é fazer as leis, que é o legislativo, que é fazer cumprir as leis, que é a função do executivo, e a função do judiciário é julgar a adequação ou não dessas leis. Então nós temos três funções básicas, executivo, o judiciário e os legisladores. Muito bem, e nesse sentido, o Estado tem essas funções e em contrapartida tem as atividades do mercado, ou seja, o Estado segue esses padrões, dito as suas regras, mas como funciona o mercado? O mercado é um sistema de trocas no qual os agentes e instituições interessados em vender os produtos compram e negociam entre eles. Então, para haver uma negociação entre eles, por um lado tem quem compra, quem demanda, e por um lado tem o ofertante, a indústria, e se estabelecem as trocas. Essa é a característica do mercado. E como surgiu o mercado? A medida que as aglomerações urbanas começaram a crescer, novas vilas, novos centros comerciais, começaram a aparecer os atacadistas, os varejistas, as instituições financeiras, e assim começou a haver o processo do crescimento econômico. E à medida que o processo do crescimento econômico começa a aparecer, em função dessas trocas, há necessidade de cada vez mais o Estado participar com as suas interferências dentro dessas regras. Falando sobre mercado, existe uma condição que nós chamamos de estrutura de mercado. O que é estrutura de mercado? Você já deve ter ouvido falar sobre o ligopólio e monopólio. Então, na característica da estrutura de mercado, vocês vão poder ver na tela que eu vou mostrar, ela tem critérios e situações de mercado. Se você olhar na barra, na linha horizontal, critérios, a gente analisa sobre número de empresas, controle sobre preços, barreiras de entrada, esse tipo de produto. E na situação de mercado, na linha vertical, a gente vê competição perfeita e competição imperfeita, de oligopólio e monopólio. Então, essa matriz mostra quais as combinações. Em que? Numa condição de competição perfeita, que seria o ideal, como o funcionamento de mercado, que na verdade isso é mais utópico, é que numa competição perfeita você tem um número muito grande de empresas, que, por sua vez, não há controle no preço entre os agentes, entrar nesse mercado é fácil, os produtos são iguais. Então, esse exemplo de padarias, açougues, sacolões, onde você tem um número muito grande de empresas, que essas empresas não afetam preços de mercado quando eles estão estabelecendo uma competição entre si. Mas quando você começa a entrar em setores que existe um número muito pequeno de empresas, olhando novamente o slide que vocês estão tendo acesso, a gente entra numa condição de competição perfeita de oligopólio, que é caracterizado por poucas empresas, que, por sua vez, essas poucas empresas têm um controle muito forte sobre os preços, grandes barreiras de entradas e os produtos são diferenciados ou padronizados. Exemplos de aviação civil, montadores de automóveis e tudo mais. Por outro lado, quando você pega monopólio, é uma discussão que caracteriza uma concessão do governo. Então, a empresa é única, por isso que é monopólio. E o controle de empresa é total, porque o governo permite dar essa concessão de práticas tarifárias e praticamente não existe possibilidade de entrar nesse mercado. É impossível. Existe uma barreira totalmente enorme, fechada, estancada. E o produto é único. Então, você pode perceber que, dentro das composições que existem nas empresas que nós temos aí como segmentos, a grande parte desses grandes grupos econômicos, eles se situam entre oligopólio e monopólio. Muito bem. E dando sequência a questões, falei de estrutura de mercado, quais são as três funções do governo? O governo tem a função distributiva, alocativa e estabilizadora. Em que sentido? A distributiva é criar, evitar as questões da ineficiência, exemplo de externalidades negativas. A gente vai ver um pouco mais sobre isso adiante. E alocativa é o quê? É permitir que, na ausência de empresas que possam prestar serviço, o governo gera essa concessão para empresas. Ou seja, por exemplo, o pedágio recebe uma concessão para explorar um determinado negócio. E a questão estabilizadora é permitir a promoção do crescimento sustentável simplesmente quando momentos de crise. Então, o governo tem essas três funções e dentro das funções existem as suas eficiências. Quais são as eficiências? São as quatro principais. Produtiva, distributiva, coletiva e alocativa. O que é produtiva? Num processo organizacional, as entradas das matérias-primas e saídas dos produtos acabados tem que ser necessariamente o quê? O que a gente chama de outputs tem que ser maior que os inputs, ou seja, as saídas tem que ser maior, o valor agregado, para poder permitir os custos iniciais. Essa é a eficiência do governo, a gente tem essa discussão muito forte adiante. O que é a eficiência distributiva? O governo permitir que os agentes econômicos que estão no mercado não tenham essa concentração da renda no seu poder. Então, o governo tem um papel fundamental de intervir nessas regras. Por outro lado, eficiência coletiva é o governo promover o quê? Que não haja desigualdade entre os agentes dos setores da economia. E a locativa, para finalizar, é que uma satisfação, um lucro, um benefício de um agente não pode ser prejudicado ou um prejuízo a outro agente. Então, o governo tem esses quatro papéis, isso é conceitual. Na prática, a gente vê que isso é um grande desafio, porque a gente vê esses altos e baixos, econômicos, muda de políticos, partidos, mas o governo fundamentalmente tem esses três papéis. Muito bem, Lula. E falando sobre externalidades, que é uma falha de mercado, a gente também tem a simetria de informações. O que seria externalidade? São situações positivas e negativas que um agente pode sofrer como consequência em função de um outro agente. Exemplo, eu sou morador, eu tenho uma indústria na cidade, de repente vem uma empresa e manda dejeto no rio da cidade e isso polui a água que é tratada e isso vai prejudicar o meio ambiente e, por sua vez, as pessoas que estão usando esse tipo de água para poder tomar e tudo mais. Então, esse agente causador de impacto ambiental, ele tem que ser penalizado. Então, isso é o que nós chamamos de externalidade, que é um efeito negativo. E a simetria de informação, qual a característica? Por a gente estar num mercado muito logopolizado, na sua maioria, as informações não são muito claras entre o consumidor, quando fala em qualidade de produto, quando fala em precificação. Então, isso faz com que existam as falhas, né? Quer dizer, os agentes acabam se beneficiando nesse sentido. E o que que levam as práticas das falhas? Nós temos algumas, praticamente, que falam de cartel. Cartel é quando os agentes, eles combinam práticas de preços em comum, fixando esse preço ao consumidor. Nós temos a venda casada, quando você, para comprar um produto, você é obrigado a levar um outro produto conjunto, isso também, de certa maneira, é proibitivo, tem regras para isso. E nós temos a prática de dumping. Dumping é quando você importa uma mercadoria e você vende essa mercadoria com um preço mais baixo, que é do país de origem, por exemplo. Eu importei um produto lá da China a 100 dólares e vendo a 80 aqui. Então, eu estou vendendo abaixo do preço que eu paguei. E isso é característico de dumping, também pode sofrer efeito de penalidade. E, por último, os preços predatórios, que é o quê? Quando as empresas, na competição entre elas, resolvem praticar o preço de mercado abaixo do seu custo de produção. Ou seja, se eu gasto 100 para produzir um produto, eu estou vendendo a 80. Isso, tem empresa que tem esse fôlego de manter esse preço baixo e nisso ele acaba eliminando a concorrente para depois restabelecer o preço normal. Isso são práticas que levam às falhas. E outras falhas ainda, pode ser, sobre discriminação de preço, o vendedor cobra preços diferentes para o mesmo produto, existência de exclusividade, o fornecedor ou comprador impede que a outra parte comercialize as outras marcas e preço de revenda, quando o preço do produtor é fixado para o distribuidor. Muito bem, caros alunos, esse era o resumo da unidade 1 e nos encontraremos na próxima videoaula na unidade 2. Tchau, tchau, tchau.